O ex-vereador de João Malévade, Francisco Rosa Alves, era natural da cidade de Ferros, aqui nas Minas Gerais. Ele nasceu no ano de 1936 e faleceu no ano de 2021, aqui na cidade de João Malévade. Ele era viúvo, aposentado, tinha três filhos e três netos. Veio para João Malévade em 1947 e foi eleito vereador no mandato de 1965 a 1966. Atuou junto ao Sindicato dos Metalúrgicos, Clube de Caça e Pesca, Primeiro e Segundo da Igrejas Batista, Loja Maçônica Luz do Vale, número 45, sócio-fundador das associações Altcom, Associação dos Usuários do Transporte, Apimão, Associação dos Apicultores de João Malévade. Legenda Adriana Zanotto